Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Tevz aqui no canal, continuando a nossa aventura da história da campanha, galera. Vocês gostaram bastante de falar, Gudenote, faça as 270 fases que tem nesse jogo. Então, vamos nessa, meus amigos. Aqui nós temos tropas customizadas, isso é muito legal dessa campanha. E aqui se chama... Eita, tem um monte de Gudenote caveira aqui, ó. Que que é isso, meu amigo? Eita, olha só. Bom, espero que as tropas vençam, né? A tropa vermelha vai ganhar em 40 segundos, galera. Mas eu acredito que eles vão ganhar. Eu percebi que essa campanha, ela foi feita pra você assistir do que você tentar criar estratégia. Olha lá, olha esse grandão aqui, ó. Eita. O pá tá quebrando, ei! Olha o bicho pegando. Nossa senhora, mano. Tô raro, cara. 10 segundos. Sobreviva! Esse daqui é muito forte. Esse daqui é bem poderoso. Eu fiquei imaginando como deve ter dado muito trabalho fazer essa campanha, porque cada tropa customizada, com seus poderes, é uma campanha muito legal por conta disso. Beleza, galera. Então, galera, nós estamos aqui desse lado. Eu ainda tenho um ponto pra colocar alguns aqui, hein? Seria interessante. Porque, né? Vamos colocar a cura. E ainda sobrou 80 pontos pra colocar um gnomio. E isso, ó. Vamos lá. Onde estão os nossos inimigos? Que isso, mano? Um morcego? Olha isso! Eita, é diferente ele, né? Eu tenho que sobreviver, galera. 30 segundos. Mas esse daqui é muito forte. Nossa, ele acabou de destruir todo mundo. Ó, tá carregando. Pou! Rebentou. Ia! 19 segundos. Eu acho que tá safe, porque tá saindo um monte de homens das cavernas. Eita, esse grandão aqui. Bora pra batalha. Vai, homens. Saiu um monte de tropa ali do buraco. Esse aqui ficou doidão agora. Do nada saiu um poder. Que isso? Se lascou. Ele pulou lá do fundo. Chegou aqui, tomou dois hits. Se deu mal, coitado. Eita, que essa batalha aqui vai ser... Insana, mano. Vou tentar colocar aqui, galera. Vou colocar um desse aqui na frente. Ainda tenho 130 pontos. Um Tribal Hunter. Pra ajudar eles, né? Já que a gente tá utilizando o Tribal Hunter. Meu Deus. Esse daqui a gente vai ter que realmente vencer. Tô ferrado. A não ser que saia uma tropa de algum lugar que me ajude. Mas eu acho que esse daqui não ganha, não. Olha isso. Tem muita tropa inimiga. Olha lá, olha lá. Tô falando pra vocês, ó. Olha lá. Esse daqui é o Fortão. Olha lá. Vai explodir todo mundo. Ele tem aqui o pisão do gigante. Ele desvia de ataques de longa distância. Nossa, gente. Parece cena de filme mesmo. Quando você pensa que tá sendo derrotado. Aí do nada vê os reforços. Pra trazer a vitória pra você, né? Ó. Ativou o modo raiva. Vai deixar os ataques mais rápidos. E toma no base. Toma no base. Toma. Uf. Tombou. Tombou o Corsa, galera. Nossa, tem um gigante em cima do mamute ainda. Vamos, guerreiros. Vamos, guerreiros. Vocês aguentam. Vocês aguentam. Acredito nas habilidades de vocês. Infelizmente, o nosso chefão não aguentou. Ih, tá preso aí, amigão. Não é possível um negócio desse, mano. Vai ficar atacando lança. É, nós estamos lança também, amigão. Só que temos muita lança, eu acho. Ai. Ele vai tomar muita escudada na cabeça. Vamos. Nossa, ele tem dois escudos. Agora que eu percebi. É uma super defesa, né? Caramba, galera. Eles estão meio que bugados aqui. Aí ferrou, hein? Toma. Será que esse escudo vai dar algum dano, pelo menos? Porque o cara tá saindo dando um chute em todo mundo. Ajuda-me. Ô, lanceiro. Pera aí, deixa eu desbugar esses aqui. Porque eles tentam o cossinho sair daqui, galera. Olha lá, soltei. Sai da frente. Tem que desbugar, senão não vai dar certo isso aqui. E você, amigão? Eu quero que você acerte aqueles caras ali, ó. Vamos ver. Nossa, mas eu quase, galera. Quase acertei. É, eu acho que... Eu vou me dar mal isso aqui, hein? Não queria, não. Vou ter que acertar aqueles ali, ó. Porque senão eles que vão me destruir. Olha lá. Bora. X1. X1 de lança. Lança, quer dizer, lancha. Lanchar a gente não vai lanchar, não. Ih, vou me dar mal. Vou perder ainda. Errou. Errou. Toma. Agora eu quero ver. Toma. Acertei. Errou. Errou. Pode vir. Toma, pedrada. Nossa, acertei a lança no escudo dele. Olê. Respeita, respeita. Ué, acertei ele ali, galera. O que é isso? Eu acertei a pedra. Revanche, galera. Agora com cura, na verdade, né? O nosso gigante aqui, ele tem cura lá, ó. Agora eu acho que vai dar pra vencer tranquilo, galera. Infelizmente, perdi uma cura já. Olha lá, tá sendo curado. Bora. Destrói tudo. Bora. Agora ele vai sendo curado. GG, galera. Escolhi a tropa certa agora. Ferrou pra vocês. Acabou. Era só ter escolhido esse healer. Maravilha. Ele tá curando certinho ainda. O mais forte. Bora. Destrói eles. Aí, maravilha. Enquanto isso, tá chegando as tropas, que é o reforço. Ativou o modo raiva, recuperando vida. Acabou, meus amigos. Olha lá. Era só ter colocado o healer. O healer é o segredo pra ganharmos todas as fases dessa campanha. Tá, ele avançou meio estranho ali, né? Mas a gente vai chegar. Destrói. Chutou. Tomou a pedrada ali. Já era, amigão. Toma! O pisão, ó. Pisão com estilo. Maravilha. Beleza. Agora eu não tenho dinheiro pra comprar healer, não. Eu tenho 170. Então eu vou colocar um desse daqui. E eu vou colocar aqui na frente um desse. Pra atrapalhar eles, né? Eu tenho que sobreviver por 30 segundos. Que isso? O gigante, ele explode espinho pra todo lado. Acho que ele nem tomar dano ele vai tomar, viu? Agora ferrou-se. Tem que segurar bastante eles aqui. Ah, chegou outro aqui, galera. Super escudeiros. Venham. Os arqueiros é o que vai levar a vitória, eu acho. Ai, meu Deus do céu, Berg. Ai, meu Deus do céu. Corre. Dois. Um. Hehe. Ganhamos. E o outro ficou vivo ainda. Fiquei preocupado. Não queria perder. Mas vencemos, galera. Ih, caramba. O que é isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui? Tá. Eu vou colocar um desse aqui, um desse aqui. E vou colocar um healer aqui pra ajudar eles. Tem ainda 100 pontos. Vou colocar isso daqui. Maravilha. Vamos ver. Nossa, estourou todo mundo. Mas vem as tropas aqui, galera. Hora da revanche. Agora nós temos o nosso próprio boss. Quero ver se aquele grandão vai superar os poderes do meu. E, ó. O arqueiro aqui tá lidando bem com ele. Ai, meu Deus do céu. Tá distraído, amigão. Você vai tomar um combo agora do meu Super Thor. Olha lá. Tomou um raio. E ele tá ali lutando com o meu arqueiro. Não tá fazendo nada. E, caramba. Bora. Toma uma marretada na cabeça. Pega minha marreta. Toma. Esse martelão do Thor, do Tebs, é muito da hora. Ele bate, faz um impacto, né? Olha lá. Toma. Carregou. Mandou. Pou. Lança o raio. Lança o raio. Boa. Olha a explosão. Ficou legal, hein? Explodindo tudo. Espinho pra todo lado. Maravilha, galera. Hum. Teu bastante ponto, hein? Então, vamos focar aqui, ó. Em curar. Exato. A cura é o segredo, galera. Vou colocar um desse aqui na frente. Pra gastar todos os pontos. A cura é o segredo da vitória. Ainda mais esse daqui que a gente tem que ficar vivo por um tempo. E eles tem um Zeus aqui super poderoso. Acredito que não seja um normal, né? Que a gente conhece. Como tá customizado. Ele vai mandar raio e vai começar a explodir todo mundo aqui, ó. Bora, Espartanos. Bora. Acaba com esses monstros. Tem até olho branco. Destrói eles. Ganhei. Maravilha. Deu o tempo certinho, galera. A cura é sempre boa, né? Bom, aqui nós temos o círculo e... Vou colocar aqui, ó. Esses escudos pra proteger. Vou colocar aqui atrás... Nossos amigos pra curar. E sobrou mais 300 pontos pra colocar um Hollywood. Vamos ver se vai dar certo isso. Tem cura, hein? Eu tenho que vencer derrotando eles. Mas acho que vai ser tranquilo. Essa tropa aqui já era. Eu tenho muitos soldados. É revanche, galera. Primeiro a gente foi surpreendido. E agora a gente vai surpreender eles. Boa. Destrói todos. Destrói todos. É isso aí, equipe. Acaba com eles. Eu tenho um gigante aqui, ó. Um super espartano. Sendo curado. Acabou, amigão. E aí, Zeus. Ó, tá vendo? Ele tem umas habilidades diferenciadas. Nossa, faz nem efeito na minha vida. Vem aqui. Tá bravo o espartano, hein? Que isso, mano. Sarrada lendária. Incrível. E bom, nós paramos então na fase 18. E a gente continua na próxima, galera. Essa campanha é muito legal. Porque com essas tropas customizadas, tá muito divertido de ver como eles deixaram bem essa campanha, né? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Aquele amigo do canal. Deixou o like sensacional. Tamo junto. Abraço e tchau.